Cê já tem a solidão de volta Não precisa mais se explicar Onde vai a ninguém mais importa Onde vai agora Ouve-se, que um belo horizonte Daqui de longe não posso fazer nada Mas certamente, certamente Respirar Só tem um jeito Eu já tenho a solidão de volta Não preciso mais me explicar Onde vai ninguém mais importa Onde vai agora é Eu já tenho a solidão de volta Onde vai agora é Eu já tenho a solidão de volta Eu já tenho a solidão de volta Eu já tenho a solidão de volta Onde vou agora Respirar lá fora Eu já tenho a solidão Se eu já tenho a solidão Eu já tenho a solidão Não precisa mais se preocupar